Passado o dia 21 da Lua de Sangue, vamos agora para o dia 22, vamos no drop, que caiu um drop aqui perto, olha o drop aqui, vamos até marcar ele aqui, haha, crop, vamos no drop, depois vamos no baú do tesouro, lá embaixo, hein galera, vamos ver, e aí Joel, bora vender algumas coisas para ele, vamos, metralhadora, não vou nem reparar nada, vou vender direto, Esqueci de trazer meu kit, reparo, isso sim, tá, agora, tu tem um trabalho, também, também queria fazer um trabalho, né galera, não é melhor fazer um trabalho, de que, suprimentos enterrados, a direção que eu tenho que seguir é sudeste, né, onde está o drop, vamos fazer isso aqui, uns suprimentos enterrados, Eu tenho um trabalho, de que, suprimentos enterrados, de categoria 2, vamos ver o que a gente encontra, Esqueci meus kit, reparo, isso, E essa casinha aqui, maneira, no meio do nada, hein, no meio do nada, essa casinha, hein, vai que tem um livro, vai que tem um cadinho aqui dentro, hein, cara, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, não tem ninguém, a casa é nossa, galera, quem que é essa casa aí, eu dou para uma pessoa do gê no chat, Quem que é essa casa do chat? Primeira pessoa que disser eu, vai levar a casa, hein, com tudo dentro, com tudo dentro, Ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer essa casa, primeira pessoa, eu, Yunus levou, Yunus, Yunus levou a casa, a casa do Yunus, aí ó, tem até varanda, Vista pra montanha, tem esse quadro aqui pra você, e revista, livro, faca de caça, se fazia, tem árvore invadindo a casa, toma a casa, só passar uma vassoura, só uma vassourinha resolve, galão de gasolina, pronto, Cacetete nível 6, rapaz, rapaz, Se é só pra casa cai, é quase, Vambora Tá, essa casa aí é tua, tá, a chave não tem, é só abrir, é só chegar chegando, que que será que tem no drop, galera, eu vou chutar, hein, eu vou chutar, Cadinho Tem um cadinho no drop, que é o que a gente precisa Ou aço pra caraca Bota o óculos da sorte E vambora Cara, a gente chegou perto, hein, proveta pra fazer coisa na fogueira Tá, 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 tá Pra fazer a gestão de química, pra fazer a gestão de química, beleza Era o que tava faltando Muito bom, muito bom Muito bom Cheguei um perto, tem um cadinho e a produção Aproveita também outra Bacana Agora Vamos pra essa missão aqui do safado Pô Brincadeira, caramba Deixa eu falar com a produção aqui uma coisa Vou montar o microfone que é assuntos de vídeo Vou montar o microfone, não se preocupe, eu sempre muito Eu aperto o botão e confiro Tá configurado Quando aperto pra botar Aparece um microfone piscando Assim É isso que tem que tá parando de funcionar, né Então Libera aí a produção aí Libera logo esse cadinho pra mim, cara Já tô de saco cheio de carro rodando Mas tem que parecer natural Consegue? Isso, bota o script aí Sim, sim, sim M60 junto com o cadinho Pode ser trado tudo junto Valeu Não sei se ninguém descobriu o que foi na cara Valeu Valeu E aí galera Tava falando aqui com a produção aqui É coisa de vídeo no YouTube, relaxe Vambora Vição Vamos lá achar esse aqui enterrado Vai pra lá Vai pra lá R$3 R$1 Tr$3 Acho que a cada 5 aqui de uma área R$1 R$3 Pera aí... Nove? Ae, nove, nove pontos. Eu acho que o baú tá dentro desse círculo, hein? Porra, obrigado, hein, cara, pela informação. Da onde vocês vieram? Hã... Hum... Eu não trouxe kit de reparo. F... Ai, 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 ai. Esqueci do meu kit de reparo. Pua Deus de greda. Não repara, não. De reparo. É, eu vou ter que fazer um de pedra, assim. Espero que aguente. Quebrar o máximo possível. Não repara, não repara. De onde? De onde? Meu Deus! E a cabeça? Sumiu. Vou ter que fazer de pedra Chamar o Samara o que, rapaz? Samara não existe mais não, tiraram o Samara do jogo Nada, que Samara... Ai, quebrou Vamos fazer uma pá de pedra É pá de pedra Falta pedra Puta, não posso sair da área Ai, 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 ai Putz, grilo, não tem... Ah Não passa isso comigo Ah, eu não posso sair muito longe, né, galera Pedra aqui, uma Eu não posso sair da área, né Duas Três Não, não renovaram o contrato da Samara Porque ela tá sendo muito inconveniente com as pessoas As pessoas estavam reclamando, né Tava muito na cara Ela chegava gritando Faltava com respeito A Samara falt... Ai, vamos devagarzinho Cuidado A Samara faltou com respeito, né Porra A pessoa já chega gritando Aí ninguém gosta, né, irmão Aí ninguém gosta Então Enfim Enconteceu, né Ela vinha de ressaca Chegava a senhora certa Trazia uma galera Fazia uma zona do caramba Aí a galera foi reclamando Foi reclamando E o pessoal ficou sem paciência E Tiraram o orçamento Dela Do jogo Entendeu Samara A Samara tem esse problema, né Galera Eu nunca quis falar, não Mas já que vocês tocaram no ponto Faltou uma pedra só Vocês tocaram no ponto aí Agora eu posso falar, né Porra A Broca faz falta aí, cara Eu não sinto falta do Samara, não Eu sinto falta da Broca Vocês também sinto falta da Broca? A Broca que faz a diferença do jogo, cara A Brocada que faz a diferença Não, galera Existe o antes da Broca Depois da Broca Aê, achei Vamos lá Ó, que precisa de sorte E Diagrama Para Gatilho De cima automático Pode levar a mão E bandoleira Que recarrega 15% mais rápido O efeito não acumula Mas pode ser instalado Em qualquer peitoral Ou peneira Boa E os suplementos De rio branco Do Acre Opa Venham Pô Tá com desvi pra caramba Pronto Agora, galera A gente pode fazer o seguinte Voltar pra missão Daquele safado Joel Pegar o kit Reparo Tem um baú Aqui embaixo Samara E Seu Mário O novo duplo sataneja Seu Mário Que Mário Samara E Seu Mário Aí o novo álbum Deles é Que Mário A capa do CD Né É assim Aaaaa Aaaaa Com três pontinhos Sendo a boca Da boca Da Samara E o Seu Mário Dizendo Assim Que Mário Essa é a capa do CD A música principal é Consertei meu encanamento A Samara me chamou Vou levar o cano Que cano Consertei o canamento Você fez isso E aí Pronto Aí com vocês Aí Analgésico Ou bota de couro Cara A bota de couro Pode ser interessante Né Que ela dava vigor Por segundo Mobilidade Menos barulho Mas tem menos armadura Vou tacar essa bota de couro Bota de couro Só piada Tiozão de churrasco Opa Cara A bota de sucata Tem armadura Tem Mas a bota de couro Dá Pau Pau Como é que a bota de couro Vamos colocar a bandoleira Vamos vender pra ele Isso Você volta alguma vez É Mais alguma coisa Tem Aqui Acho que não tem mais nada Não mudou nada Trabalho Eu tinha que ir Lá pra baixo Né Galera Tire Dois Ne Cara Tire Dois É Melhor Vamos fazer de buscar Buscar e limpar Você Quem 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 Brilhante! Eu acho que esse cara nos faz bem. Gasolina, meu irmão. Ah, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Sabe o que eu vou fazer? Aproveitar que a gente já está nessa onda aqui. Vamos fazer a mesa de química. Vamos fazer a mesa química, cara. A mesa de... Como é que é a bancada química? Não, é química. Estação de química. Aproveita. Falta o ferro pedido. 100. Panela, 3. Canto de ferro. 30. E garrafa... E aço! Não! Não! Put... Meu irmão, o aço está muito difícil de ser encontrado. Não faz isso, não, jogo. Não faz... Bota aqui e aproveita aqui em cima. Eu passo pela fogueira mesmo. Não se preocupe. Vai começar a ser. Saga do aço. Famosa... Sagaço. Saga do aço. Tem várias eras no... Vários níveis no... 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 E vai recetar itens ali dentro Bom também Vambora, galera É agora, hein Partiu Limpou, vambora Bom dia Não tem zumbi? Bom dia Ah, bom dia Opa, aí sim Foi, feral Bom dia Boa noite Quer dizer, mais uma pistola Capé Morador acordou uma morada Exato Tu acha que aquela feral parece a Britney Spears? Ups Britney Spears Cara, ela fez muito sucesso Faz ainda, né Ela fez muito sucesso quando era na escola Era Britney Spears e... Backstreet Boys Alguém pegou essa época aí? Backstreet Boys Britney Spears Carro registradora Din, din Money Money, 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 money É só isso? Não, tem mais coisa É possível É isso aqui, peraí Gorilas e... Spark E, e, e E agora É hora Fora Home Run Home Run Não, não tô com uma rede Ele derramando Pronto É aqui em si é mesmo que tem que seguir Opa Ouviram bater de asas? Geral Sai Qual a modificação que eu tô usando o bastão elétrico? Deixa eu ver Estou usando Cabeça pesada Que dá Tordô Desacelera E Empunhadura ergonômica Que diminui 10% O uso de vigor E 10% O manuseio E aumenta 10% O manuseio De arma Dos arcos Basicamente Dinui o vigor Acabou Tem mais É aqui, né? Encontro de suprimentos Mecânica Será que a mecânica Tem chance de encontrar Cadinho? Nossa senhora Ok Ok, calma Vamos com calma Galera Vamos com calma Vamos com calma Podemos conversar E aí Come con calma Ah And É E Um Ah 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 Volta Volta Olha aí, acabei de falar da diagrama para aprender a fabricar esse item da empunhadura Boa, metralhadora nível 6, boa Boa, um cofrezinho, vamos arrombar ele Vamos, 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 vamos Ah, o óculos já sorte isso Vamos cofre Nossa foguete Caraca, está cheio de zumbi, irmão Cofre de aço, não é ferro Ai, susta a porra, meu irmão Porra, no ouvido Caraca, velho, está louco O cara só queria uma mil, uma mensagem que ele não vai ter não Assim Porra, o cara quer amizade Ai, gasolina O cara quer amizade assim, chega no ouvido, dá uma rotão Porra, que amizade é essa, meu irmão? Me desculpa, mas que amizade é essa? Isso se chama amizade, se chama matrimônio Oh, não, sacanagem E não, sacanagem Não, sacanagem Gasolina pra caralho E não, sacanagem Não, sacanagem Os caras Vou morrer E não, sacanagem E não, sacanagem O cara é orçado Aadura E não, sacanagem O cara é orçado Eu preciso de 250 Vou pegar uma gasolina aqui também Acha aço e material para a construção abandonado? Quer saber? Bom dia, caraca! Bom dia, bom dia! Bom dia! Cadê a cachorrada que está aqui? Estou ligado em você, estou ligado em vocês Acabou a palhaçada, hein? Cadê os suprimentos daqui? Estou ligado em você Para cá A gente vende para o cara Beleza Beleza, galera, está legal Partiu O cara vai abrir ainda de manhã Falta mais um pouquinho para o par de leve Vamos chamar os zumbis Vamos! Cadê a moto? Está ali Ah, eu não vi o telhado O telhado geralmente tem coisa boa Não, a gente já vende o telhado Já, já vimos Pegando a gasolina Muito mas Vamos lá Vai Com as pessoas E vão luar Ou eles ficam mais fracos depois desse quadro? A Hummer sai hoje? Então, cara, eu não sei. Vai depender. Eu quero. Quero, quero, quero muito. Eu tenho que liberar o Cadinho. Liberando o Cadinho eu consigo fazer a Hummer. Depois eu consigo liberar o... Como é que é o nome? Consigo liberar o helicóptero e passe na frente. E agora? E agora, hein? Pera aí, eu fui ele já? Caraca, eu nunca fui ali, galera. No Working Stuff. O que é isso? Morre, desgraçado. Eu nunca fui ali, galera. No Working Stuff Tools. Vai que tem um trado aqui, meu irmão. Ah, já vi sim. Quer vir? Não. Nunca vim. Bom dia. Com licença. Opa, ele é meu, galera. Vamos fazer o Cadinho agora, meu irmão. Vamos fazer o Cadinho. Vamos fazer o Cadinho agora, galera. Vamos fazer o Cadinho. Opa, engenharia avançada para... Ah! Ó o toque de XP. É agora, hein, galera. Engenharia avançada. Vamos, Cadinho, vem. Vamos, porra. Vamos, caraca. Vamos para a base agora, irmão. Aí sim, meu irmão. Cadinho são 1.200 pedras? Meu Deus, não tem tudo, não. Ah, não, cara. Pô, para de desanimar aí, chat. Porra, calma aí, cara. Porra, tá todo empolgado ali. Porra, aí tu vai falar que é porra. Brincou. 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 Não, ainda bem que vocês avisaram. Ainda bem que vocês avisaram. Ainda bem que vocês avisaram. Ai! E aí? Toma, bota esse chapa dentro. O que eu posso jogar fora? Aqui eu vou botar as coisas da moto. Óculos da sorte, né? Óculos intelectuais, eu consigo fazer. Com esse óculos, eu consigo fazer as coisas. Sem ele, eu tenho que comprar mais um level. Pra fazer fazer a engenharia avançada. Quem que chumba uma placa de metal na parede pra esconder uma mochila com água? É, meu irmão. Água é muito valor e valor da energia, né? Ah, meu irmão. Vai. Apocalipse zumbi. A água vale mais do que tudo. Não é não? Tu não escondeu direto a água, não? Apocalipse zumbi? Não tendo água? Potável? Oh, é ouro, meu irmão. É ouro. Água potável é ouro. O jeep saiu hoje? Acho que sim. Água potável é ouro, meu camarada. Tá amanhecendo. Apocalipse zumbi mais seguro e ir pro meio do mato. O que eu acho? É o que eu faria. Iria pro meio do mato. Passaria no bombeiro antes se eu desse. Pegava o machadão. Não sei se eu roubar o caminhão do bombeiro. Pegava. Com água. Ali dentro. Isso aqui é pedra, né? Vou pegar. Amanheceu o dia. Isso aqui é pra fazer manutenção na base. Já, já. Agora vamos fazer o caminhão, hein, galera? Quer dizer, vamos fazer o cadinho. O ponto agora é fazer o cadinho. Ih, minha comida. Eu tô sem comida, galera. Não. Vou ter o olhinho aqui. Olha, uma escrivaninha segura. Vamos arrombar. Imagina achar o cadinho aqui. Tá louco. Vamos lá, hein. Vou botar o custo só. Vou botar, vou botar. Vambora. Vou arrombar. Já tô com a fita sorte. E... Que? Taco doce. Feliz dia das tacadas. Concerte com o kit reparo. Mentira, meu irmão. Mentira, meu irmão. Feliz Natal, galera. Aí, ó. Dingobel, dingobel, dingobel. Dingobel, 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 dingobel. Ba, ba, ba. Feliz Natal, filho da... Oh, oh, oh. Eu tenho um gorro na base, ó. Eu tenho um gorro. Eu achei. Feliz Natal, filho da... Feliz Natal. Ah, uma caixinha aqui. Feliz Natal, filho da... Olha, petróleo de sucata. É igual o nosso. Vamos ver. Porra, cubo. Brincadeira. Então, beleza, galera. Vamos voltar pra casa agora. Vamos tentar ver se tem pedra lá o suficiente. E aí, gente. Aurelie, alto. Oh, meu Deus. Calma. Calma. Aço. Um aço. De ajuda, né? Faltam 200 já. Se eu pegar pedras portuguesas... Eu consigo fazer pedra? Pedra pequena. E aí, bengada. É boa? Feliz Natal, zumbi. Feliz Natal, zumbi. Feliz Natal, zumbi. A bengala do Papai Noel tá poderosa, hein? Caraca. Ela podia bater fazendo ro-ro-ro-ro. Ho-ro-ro. Pô, galera. Eu escrevi a carta do Papai Noel... Desde sempre, cara. Ele nunca me responde. Por que isso? Aconteceu com vocês também? Pô, eu fico mandando mensagem pra ele e tal. E nunca retornou, cara. Nem por e-mail, nem por telefonema. É só pra mim que ele é mal-educado? Ou pra todo mundo que ele é mal-educado? Pachorro? Lobo? Lobo? Não. Vai embora. Pachorro? Porra, não queria. Pediu. Eita, cai na vala. Porra, não! Como é que você tá aqui, cara? Caralho! Não! Já sei, já sei, já sei. Calma, calma. Calma. Não criamos pânico. Tá tudo em casa. Estamos em casa. Estamos em casa, irmão. Estamos em casa. Relaxa. Estamos em casa. Relaxa. Já viram o Mega Rampa? Skate. Vamos em casa. Relaxa. Relaxa. É nosso. Voltar pra base agora. Go! Como é? Aqui você vai, amigo. O que é que você quer, apenas diga a palavra. Aê, meu irmão! Caramba, trocaram a engine do game. Que nível de detalhes é esse? Tá lindo, meu irmão. Tá lindo. O jogo tá lindo, lindo, lindo. Criticou, não. Benão, nunca. Porra, Joel. Nunca te critiquei na tua frente, cara. Nunca. Aí sim, galera! Ah, meu irmão. Não tô nem acreditando que eu achei a AK-47. Ah, meu irmão. Agora a lua de sangue vai ser outra. Vamos lá. O que é que eu vou vender pra ele? Safado. Ele tem pedra pra vender. Porra, a AK-47 é muito boa, meu irmão. Vamos lá. O que é que eu vou vender pra esse safado? Calma que eu não tenho bala pra ver vocês. Calma. Tem três balas só. Gastei tudo. Comemorando. Droga. Me arrependo. Vai. Isso aqui fica... Papai Noel. Papai Joel. Papai Noel. J-Noel. Papai Noel. Caraca! Tá vindo uma horda! Joel, me dá bala. Me dá bala. Me dá bala, Joel. Me dá bala. Me dá bala, cara. Porra, AK-47. Não gostei. Não gostei. AK-47. Não, devolve. Devolve. Não gostei. O jogo entendeu que eu passei de nível. Não gostei. Porra, Joel. Tu é um filho da mãe. Porra, Joel. Seja bem-vindo para olhar para o lado. Não quero saber. Dá-me ser você. Dá munição. Porra, tu só tem munição cara, meu irmão. Tu é um bosta mesmo. Tu não serve pra nada, Joel. Vem amanhã. Temos um novo dinheiro. Joel, tu é um... Ah! Caralho! Calma, 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 calma. Vou deixar essa cara. Vou deixar essa cara. Não vou, não vou deixar de passar. Vamos, vamos, uma cara. Ah! Oi! Bem. Rock and load, motherfucker. Vambora. Vambora. Tô aqui, cara. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai! Tô aqui, vem. Vem. Vambora. Vamos brincar de AK. Vamos brincar de AK. Vambora. Vem. Faz fila. Faz fila. Ai, não vai. Vambora. Vamos. A punição que eu gastei veio de volta. Tamo junto, Joel. É, Joel. Compra aí, irmão. Vamos capitalizar. Vamos capitalizar de volta. 6 mil. Tem alguma coisa nova à venda? Pisso de arco. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Caixa de fusíveis. Embora não sejam tão firmes de conto concreto. Torneira de bronze. 375. O que é isso, cara? Tá achando que é toque-stoque? Antibiótico não precisa comprar. Já temos, né? Granada, ponto de bala. Me deu a sua melhor pistola de nove minutos? Não. Aqui. Vambora, galera. Vamos terminar logo esse cadinho. Vamos ver se tem as pedras pra isso. É, nunca se sabe. Verdade. Mas eu tenho muito mel. É só eu já subi mais de 5%, tá ligado? A melhor pistola do jogo é uma roxa. Mata com digerão. Ah, mas essa aí é pistola de ADM, né, cara? Quando eu joguei como ADM, eu tive uma. É? Eu acho que sim. Ah, tá. Ferro. 100. Peça mecânica. 20. Pedra. 1.200 de pedra. Meu Deus do céu. Tá, 1.200 de pedra. Não tenho. Não tenho pedra. Vou ter que fazer pedra. Pegar pedra. Pedra portuguesa. Vira pedra? Não, senhor. Cara, vamos ter que arrebentar, né, irmão? Vamos ter que... É. Fazer uma picareta melhor pra gente pegar pedra. Picareta de ferro. Nível 3. 40 ferros fundidos, madeira, couro e fita. Cara, mas sem sacanagem. Só o fato de ter encontrado a K47 já valeu tudo, né? Já valeu tudo, 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 tudo. Ela tem um desenho aqui novo nela. Muito irado, cara. Muito irado. Então é isso, cara. Agora o objetivo vai ser fazer... Pegar pedra pra cacete. Pedra, 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 pedra. 1.200 de pedra. Se tivesse entrado seria muito mais fácil a broca, né? E fazer o cadinho pra fazer o jipe, cara. Tô nem acreditando nisso, galera. Tô nem acreditando que a gente ia pegar o jipe, cara. Não estou nem acreditando. Antes de... Porque o avião precisa de mais level. Ultrado eu não sei fazer. Peraí, ultrado eu não sei fazer? Não, a broca tem que achar o livro. Eu tô com a engenharia máxima. Meu boneco já todo mente engenheiro. Se você tem engenharia no máximo, por que não faz ultrado? Ele precisa de qual? Precisa de livro. É um diagrama. Entendeu? Tô atrás do livro da broca tem mais de uma semana. É difícil mesmo, é difícil. É o item que muda a vida do jogador. É o item que muda a vida do jogador. Mas essa AK-47 aqui já fez a diferença, hein? Eu vou até colocar a melhoria da arma nela. Vou até colocar a melhoria do... Dessa aqui. Nela. A gente vai ficar de boa, ó. Vamos ver que tá a melhoria, melhoria, melhoria. Aqui. Pega isso. Modifica agora a AK. Só tem um slot pra modificação. Ou eu boto a mira. Ou eu boto o carregador a mais. Agora a tua pergunta. Mas essa ventralhadora não é melhor do que a AK? Vamos ver. Meu irmão, é isso mesmo que eu tô vendo? Pera aí. Não, não é melhor não. Quer dizer, ela tem um dano maior, mas acontece o seguinte. O seguinte. A AK, ela tem a recarga mais rápida. Eu percebi. Ela tem um pente padrão 30 balas. Tem um pouquinho menos de dano, porque a metralhadora da AK aqui eu achei é 2. Mas se uma metralhadora nível 6, a AK não tem comparação. O lance da AK, a diferença é que ela cospe muito mais bala por minuto do que a metralhadora. Então, ela se torna mais eficaz por isso. Porque o intuito da metralhadora é você ter a repetição muito alta. Para uma horda de zumbi, para uma lua de sangue, a metralhadora cuspir em mais velocidade de bala na cabeça do zumbi é melhor. E acho que a recarga é melhor. Vamos contar a recarga? Vamos contar? Vamos contar o tempo de recarga? Vamos lá. Conta agora, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, meio. É, a AK é um pouquinho mais rápida na recarga. É, outra coisa importante que eu gosto da AK. É, exatamente. Com a mirinha ficou melhor, hein? Com a mirinha... Nossa, a mira nela fica... Olha que sacanagem, cara. Vocês viram que sacanagem? Repara nisso. Olha isso. A mira... A mesma mira... Nessa arma aqui, ela é improvisada, né? É um rifle de cano. É um rifle bom até para o que ela oferece, nível 6. Mas olha a retícula dela. Olha a mira como é que fica. Meio zoada. Preparou? Agora eu vou pegar essa mesma mira. Mesma mira. E vou colocar na AK-47. E vocês vão ver a diferença. Perceberam? Não tem a... A mira parece que dá... É para ser como se fosse uma arma zoada. Uma arma improvisada. Então a mira na AK já eleva a qualidade da mira. Então fica... Ah, é só melhoria, cara. É só melhoria. Então, assim... Botando os pontos de vantagem, ainda... Apesar de ser uma AK nível 2, comparado com a metralhadora de cano nível 6... O dano é 10 a menos... Ela ganha outros aspectos, entendeu? Eu acho que ela ganha outros aspectos. Então eu vou ficar com a AK também. Eu gosto mais dela. E você? Com qual você ficaria? A AK ou a metralhadora de cano? Diga aí. Comparando a AK é nível 2, né? Com a metralhadora nível 6.